Nesta quarta, na novela Poliana Moça, Jefferson briga com Henrique. O jovem acha que o padrasto está fazendo papel de pai e que nunca vai ser pai de fato. Zezinho agradece pela recepção na casa de Vinícius e Formiga agora vai ter um lar só dele. Os meninos choram. Mário conversa com a mãe e pergunta se ela vai se separar do pai. Ela dá uma resposta. Jefferson revela que vai sair de casa. Sarah conta para Otto sobre a investigação que fez do sequestro de Davi. Pedro sofre bullying na escola e Luide, que já sofreu o mesmo no passado, interfere e socorre o garoto. Jefferson pede a Vinícius para morar com ele e esclarece a Brenda que vai sair de casa. Brenda e Raquel desabafam sobre o desejo de sair de casa também, mas que precisam de emprego. Jefferson anuncia que a Onze abriu novas vagas. Luca Tuber faz proposta irrecusável para André. João fica com ciúmes de Poliana e Eric na gravação no clube. Roger fala para Glória, que foi convidado por Otto para um jantar. João fica com ciúmes de Poliana e Gabriel. João fica com ciúmes de Poliana. A gente se vê com ciúmes de Poliana e eleva.